Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos ter uma conversa muito interessante e vamos falar com a Elizabeth Melo e vamos falar sobre uma escola que é muito importante aqui na nossa área para meninos. Então, bem-vinda, Beth. Elizabeth, não é? Sim, então vamos falar um pouco sobre a Nativity Prep. Porque muitas do que acontece é que muitas vezes a nossa comunidade imigrante, principalmente a nossa comunidade de língua portuguesa, não sabem destas escolas. A Nativity Prep é uma escola muito especial. Foi fundada em 2000 e o propósito da escola é servir os alunos, meninos principalmente, das 5ª até as 8ª série. E de servir meninos especificamente que vêm de famílias que não têm recurso, muito recurso financeiro. Então a escola é completamente gratuito e também serve a faixa etária mais ou menos vulnerável, né? Essa escola média, acho que as crianças estão procurando caminho. E eu acho que a escola faz um trabalho muito bem feito de dar uma atenção especial para as crianças. Exatamente. E é importante mencionar, e como já mencionaste, Elizabeth, é uma escola para meninos, não é? E é uma escola privada, mas os pais não pagam para os filhos irem à escola, que são pessoas de baixos rendimentos, não é? A maior parte dos meninos que estão na escola. E o que é importante também mencionar é que sabemos, não é? Que é de meninos que entram na 5ª classe até a 8ª, não é? Sim. Sim. E mais ou menos, quantos estudantes por classe, ou em geral, quantos estudantes têm na escola? Olha, o ideal para cada classe é 14 até 16 alunos, então em geral tem uns 56 alunos por ano na escola. Então é bem pequeno. É bem pequeno e é tanto importante, não é? Porque eu digo sempre, quando as aulas são pequenas, é bom, porque assim os estudantes têm mais atenção, quer dizer, eu acho que quando as escolas, as classes são muito grandes, às vezes, muitas vezes os estudos perdem-se dentro da aula, assim é uma classe pequena, podem ter atenção e ao mesmo tempo, uma das coisas também que queremos falar, é que eles têm um uniforme, não é? Sim, sim. Eu acho que é um aspecto bem especial da escola, no dia a dia, as crianças usam gravata, e, então, tem uma formalidade, mas que eu acho que ensina as crianças uma alta disciplina e alto respeito, que eu acho que é muito importante nessa fase. Então, sim, tem um uniforme e tem uma apresentação bonita. Exato, 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 porque isso é tanto importante, não é? A apresentação é muito importante para todos nós, não é? E o que acontece é que essa escola aqui é meio em New Bedford. Sim, sim, bem no centro, bem no centro. Bem no centro de New Bedford, que é tanto importante e, ao mesmo tempo, é importante para quem que está a ver o nosso programa, é que esta escola é aqui em New Bedford, mas também tem outras nos outros lados, não é? Também tem em Boston, não é? Sim, exatamente. Na verdade, o educador que fundou a escola aqui em New Bedford também fundou a escola em Boston e em Worcester. Então, tem um modelo lá fora, nas regiões. Então, tem uma tradição, é a escola. Exatamente. Em Boston e tem em Worcester, não é? Sim. Porque nós sabemos quem vê este programa, não sou da área de New Bedford, também pessoas fora da área de New Bedford e, quer dizer, assim, nas arredores, isso também é em Boston. E é importante que... E então, quem fundou as escolas, essas escolas também foi o mesmo que fundou a escola aqui em New Bedford. E há razão que esta Nativity Prep, que têm todas elas, as três, têm o mesmo nome. Sim, exatamente. Ah, é muito bem. Até agora, eu acho que a escola só tem servido alunos de New Bedford próprio. Sim. Mas não... Essa, eu acho que é uma coincidência, não é? Um requerimento de que se morem em New Bedford. Exatamente. Para os estudantes, não é? E o que acontece é que também, eu acho que é tanto importante o quinto até o oitavo, não é? Porque isso é uma idade, como todos nós sabemos, que não são ainda, quer dizer, uma frágil. Sim. É uma idade muito frágil. E o que acontece é que os meninos estar todos juntos, não é? Tudo meninos, eu acho que têm mais oportunidades de... Quer dizer, para mim, eu acho que é importante essas classes que assim não há muito distraio, não é? Sim. Não podem, não estão a ser distraídos pelas meninas, não é? Porque é tudo meninos e isso é tanto importante que a nossa comunidade compreenda que esta escola é uma escola privada, mas dá uma oportunidade aos pais que querem os filhos nesta uma escola privada, que não tenham os lucros, não tenham dinheiro para pôr os filhos numa escola privada, assim, esta escola dá outra opção, não é? Sim. Em vez de pôr só nas escolas públicas e os charter schools também, mas isto dá uma opção que é uma escola só para meninos. E então, como é que a escola é fundada? Onde é que vai os fundos para apoiar esta grande escola? Vem de pessoas bem generosas, assim, individuais, fundações, organizações filantrópicas, a gente arrecada dinheiro todo ano para poder servir os meninos. Exatamente. E é porque, como temos a ver, é tanto importante que esses fundos não vêm do Estado, nem do governo federal. Porque eu se conheço muito bem que quando é escola só de meninos ou uma escola só de meninas, não há fundos do Estado para apoiar estas escolas. E há razão que estes fundos, estas pessoas, em geral, estes donors, não é? Que apoiam a escola, compreendem a importância da educação só para meninos ou só para meninas. Mas esta escola do nativity prep, como temos agora a falar hoje, é simplesmente para meninos do quinto ou oito da classe. E muitas vezes eles estão nas escolas públicas até a quarta classe, não é? Depois, quando completarem a quarta classe, têm a opção de ir para o nativity prep. E então, o processo de entrar na escola, não é? Para marticular-se nas escolas, quando é que começa a marticulação para as aulas? Mais ou menos em novembro. Novembro, dezembro e janeiro é a época que as pessoas se aplicam através do website. Tem um formulário bem simples. Infelizmente, não está em português agora, mas a gente vai mudar isso. Sim, sim. Mas também tem um apoio pessoal na escola, se alguém precisa de ajuda para preencher o formulário. Então, a escola está procurando parceria com os pais, notas, boletins, assim, que o menino é esforçado. Sim. E que eles estão, como se diz, attendance. Quer dizer, não pode estar a faltar aulas. Sim, sim, exatamente. E também aquela questão financeira. Eles têm que, os pais, têm que apresentar comprovantes de imposto. Sim. Para mostrar que têm uma necessidade financeira para poder estar na escola. Exato. É preciso referência da escola onde o estudante está. Por exemplo, estão na quarta classe, não é? É preciso de uma referência da escola onde os estudantes estão para poder entrar no Nativity Prep? Ou só os pais, automaticamente, podem fazer uma articulação e não precisem da referência das outras escolas? Sim, precisa de informações dos professores atuais. Sim. Então, você, o pai, vai assinar um formular dizendo que a escola tem autorização de entrar em contato com a escola. Sim. Com o professor para saber como foi o comportamento do menino, as notas e tal. E também tem a opção dos meninos visitarem a escola antes de se metrugular, para ter noção de como é a escola e se sentir mais à vontade. Exatamente. Como mencionaste, as martícolas para as aulas começam em novembro, em dezembro. Sim. Novembro, em dezembro. O que também eu quero mencionar é que o Centro de Assistência ao Imigrante, vamos ter também lá informação sobre o Nativity Prep no centro. Só quem é alguém que está a ouvir o programa, que está interessado a marticular-se o seu filho na escola, pode entrar em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante e nós vamos trabalhar em colaboração com o Nativity Prep e assim não tem razão nenhuma de não poder marticular, não é? De uma maneira ou de outra, ou por website, como a Elisabeth já mencionou, mas também para o Centro de Assistência ao Imigrante, nós temos pessoas lá, podemos fazer a referência e também podemos ajudar no processo, que é importante, que é importante mencionar, porque às vezes o que acontece, Elisabeth, com a nossa comunidade é que muitas vezes os pais, não é? Os pais, quer dizer, quando vão para um website, não é? E às vezes têm aquela dificuldade, não é? Eu não sou a dificuldade muitas vezes com a língua e com a cultura, mas também têm dificuldades com tecnologia, não é? Com computadores e muitas vezes as pessoas, e nós não queremos que as pessoas, que a pessoa não tenha razões nenhumas para não poder marticular os seus filhos nesta escola, que isto é uma grande oportunidade que a nossa comunidade tem e não é, em vez, não é só as escolas públicas, que isto é uma grande oportunidade que eu já vi pessoalmente o impacto que esta connectivity faz nas nossas crianças. E então é tanto importante que a nossa comunidade também tenha a mesma oportunidade de marticular-se os seus filhos na escola. Elisabeth, isto é tanto importante, eu sei que eu conheço muito bem a escola e lembro-me muito bem quando a escola começou no princípio, eu tive um grande prazer de ver exatamente o impacto que a escola faz, e os meninos, quando fui visitar a escola, os meninos todos com a sua gravatinha, muito bem apresentados, em mostrar, e vemos logo o impacto que faz no princípio, não é? Quando eles entram na escola, eles são um pouco vergonhados, com vergonha, não é? Porque há quinta classe, saíram agora da quarta, começam sempre a ter quatro, no princípio todos nós, não é? Ficam um pouco ansiosos, têm uma ansiedade, mas depois eu já vi o impacto, faz que no ano anterior, quando eu fui lá, vi os meninos, pedirem-me a mostrar a escola, falarem com grande confiança, não é? Que eu acho que isso é muito, muito importante, e vemos muito o grande impacto que esta escola faz, e muitas vezes a nossa comunidade não sabe que estes tesouros existem na nossa comunidade. É, é, verdade. Eu posso dizer, falando de simila que estou aqui por lá, a gente ainda tem vagas para a quinta, e para o ano que vem, já para agosto. Então, nunca é tarde demais. Já podem, já podem começar a pensar, não é? Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com a Elisabeth. Levado a TSI pela South Coast Health, mais do que medicina.